Ai, Evaristo, que chato ouvir um concerto com a futura sogra, né? Você deve ter ficado morrendo de vergonha. Não, a sua mãe é muito bonita, muito conservada. Parece, né? Tudo maquiagem, viu? Se quiser ver o monstro que ela é acordando de manhã, nossa, aquilo lá, demora horas pra cobrir as falhas, porque ela passa massa corrida, depois é massa fina e tem que lixar. Não preste atenção ao que minha filhota tá dizendo, não, Evaristo. Ela sempre teve muita inveja da mãe, porque, afinal de contas, você sabe, não é? Eu sempre fui linda. E ela, coitadinha, não é que você seja feia, mas também nunca foi uma síndrome. E agora, então, que ela vai ficar manca? Você pode imaginar, não é, como é que está a autoestima dela? Mami! Quem vai ficar manca é você! Fernandinha, você está se excedendo. Por favor! Vocês, vocês quatro, queiram se retirar! Seus contínuos! Bora, bora! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Obrigado.